Fala Matheus, boa tarde, tudo bem? Vamos para a sua segunda análise, tá? Vai ser a análise que vai falar de alguns momentos teus e eu separei três lances aqui, vou ser breve contigo não quero tomar muito o teu tempo, mas é em relação não sei se eu estou aparecendo aí, mas enfim, não importa muito que eu apareça é importante que o áudio seja bem para você me ouvir, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui pelas perdas da posse de bola vamos ver aqui o que tem para a gente Iniciação, fase de ataque, iniciação uma jogada que é interessante a gente repetir, tá Matheus? Vamos lá, não sei o que eu já sei A iniciação, qual é o combinado, né? A iniciação combinado é a gente colocar os três o sete, dez e onze aqui dentro no corredor central abrir o cinco e o oito e espetar o nove, né? O nove sempre na linha da bola e aí o que acontece? Sempre ficar atento, tá Matheus? que se essa bola entrar aqui no Braia como entrou o Braia conseguiu corrigir e estava querendo girar o tempo todo e eu pedi para ele para ele não, não gira mas sim dar preferência para quem está de frente e esse jogo ele fez muito bem isso tá certo? Beleza? Aí ele deu essa prioridade e aí a gente já conseguiu sair da marcação e agora vira um três contra dois beleza? Rafael, salta em você e aí, cara é o tipo de situação, Matheus que eu vou pedir para que você explore o fundo tá? Pela impressão que eu tive aqui o jogador que estava te marcando estava fechando o meio e não o fundo se eu estiver errado, me corrija percebe, Matheus? que ele estava de costa para o lance ele estava de costa para o gol dele olha aqui ele estava de costa para o gol dele então se você domina direcionando para o corredor ele ia ter que dar um giro de 180 graus para te achar ou seja, ele ia ter que dar meia volta para poder te encontrar entendeu? ó dá um tapa com a esquerda e leva lá para o fundo que aí você ia encontrar um chute cruzado e o Davi podia estar lá para completar beleza? então o que eu vou te pedir desse tipo de lance é prioriza o fundo principalmente porque esse adversário ele vai estar aqui de costa ele não vai estar de frente ele não vai estar de lado para você ele não vai estar de lado para a bola então ataca esse espaço aqui de preferência nem pede essa bola no pé pede essa bola no espaço se for possível beleza? aguardar aí o próximo lance vamos lá mais uma iniciação dessa vez a gente estava fazendo muita bola longa e aí a gente estava com os dois atacantes de lado no caso o 7 e o 11 muito abertos tá? e agora você faz a jogada agora é você quem avança entendeu? condução condução e agora? onde dá? onde dá? era lá mesmo quando eu vi esse lance pela primeira vez na hora do jogo pensei que você tinha dado errado mas era lá velho ó o portão aqui aberto ó ó o portão aqui aberto tinha que dar lá velho não tinha outra opção quer dizer tinha outra opção qualquer uma que você escolhesse estava certa só que aí você deu muito muito tirando do goleiro é o tipo de passe em Matheus que tem que calcular muito muito bem porque tem que considerar o goleiro entendeu? tem que considerar o goleiro e assim não foi um passe tão bom porque o goleiro nem estava na cobertura não era um passe tão difícil de fazer tá? quer uma referência? usa o escanteio como referência dá o passe na direção do escanteio não é no escanteio viu? dá o passe na direção do escanteio do escanteio que qualquer goleiro ele fazendo cobertura ou não ele não vai encontrar olha onde ela vai ela vai em outra direção tá? vamos ver o próximo lance aqui desculpa cara aqui a ideia era excelente tá certo? a ideia era excelente pode ir lá você o braga carimbo você de volta velho assim ó se não tiver ninguém na área não tem problema começa o jogo de novo deixa eu ver aqui quantos jogadores tinham deles? 1, 2, 3 4, 5, 6 cara a gente conseguiu arrastar os caras todos pra trás pra perto da área vê se na próxima se a área não tiver bem montada pra você cruzar ou seja se não tiver uma organização dentro da área dá o passe aqui atrás ó tá certo? dá o passe aqui atrás que que a gente pode ter a possibilidade de um chute longo a bola de vinho alguém é muita gente na frente do goleiro tá bom? não se sinta obrigado em fazer sempre a área tá? não se sinta obrigado em fazer sempre a área tem o próximo lance aí tem o próximo lance aí esse lance aqui você já entra né? tá aqui o que eu quero de você eu quero que você nesse tipo de lance não deixe a bola bater Matheus tá? você vai ó bota o pezinho bota o peito do pé embaixo da bola e amortece ela e outra antes de pedir de pedir dá uma olhada pra ver a que distância tá esse cara de você tá? dá uma olhadinha antes vai ver aqui a quantos metros tá? se ele tiver longe ó se tu tivesse feito isso você ia entrar pisando nela e ia virar de frente entendeu? mas isso não ó deixou bater já era e outra se for pra deixar bater se agacha e direciona a bola pra baixo com o peitoral abre o braço como você abriu mas direciona ela pra baixo que aí tu consegue manter ela embaixo entendeu? aí não você direcionou acabou tendo que direcionar ela pra cima e não pra baixo tá? olha lá ó vê como ela sobe então direciona ela pra baixo que você vai ter maior controle dela e aí você vai ter três opções de passo nesse lance João Pedro dando passo no espaço e o Davi dando passo no pé de dentro no caso no pé direito show vamos ver aqui finalizações é importante esse esse link aqui vamos lá aqui é um lance muito parecido com o que com o que eu te falei agora há pouco ó não tem pressa em terminar essa jogada aqui Matheus não tem pressa ou você vai pro rabisco tá? ou você vai pro rabisco pra dar o tapa no fundo ou então você trabalha e começa de novo pisa nela levanta a cabeça e trabalha e a gente vai achar o outro lado entendeu? além do mais ó se fosse não dava não dava pra fazer o cruzamento do Davi porque o jogador tava muito perto da bola a bola tava coberta como a gente fala se a bola tivesse descoberta ou seja com o adversário longe da bola dá pra você fazer uma cavada é a bola do Davi tá? lógico dá uma olhadinha antes eu peço pro Davi atacar o segundo pau nesse tipo de situação então se a bola tiver descoberta ou seja se você tiver com espaço entre a ou seja se houver um espaço entre a bola e o adversário se o adversário tiver longe de ti tiver dentro desse espaço dá uma cavada no segundo pau tá bom? se não ou você vai pro rabisco ou você vai pro contra um vai tentar o drible pro fundo pro fundo ou você começa o jogo de novo beleza? e aí você tenta chutar mas bloqueia e aí não consegue finalizar aí já vai aparecer o próximo ó o que eu te falei ó viu? o Brian achou o outro lado aí o David se emocionou podia ter achado o Davi ali mas tudo bem cara aqui eu quero que você combine isso com o Brian ou quem tiver com você tá? e com o batedor beleza? pede essa bola pode repetir eu sei que essa jogada é do Samuel né? pode repetir essa jogada no sub-12 tá bom? tem liberdade pra escolher isso aí ó perfeito perfeito a bola veio muito em cima então você teve que chapar né? mas o ideal é que ela não viesse tão rápida pra você poder pegar de peito do pé mas perfeito perfeito tranquilo tá tudo bem vamos ver o próximo lance acho que tem só mais um finalização essa finalização legal de comentar a bola só pra você né? esse tipo de bola esse tipo de batida aqui Matheus é de chapa eu quero que você faça a bola de chapa ó pra você ó pegar essa curva aqui ó tirando do goleiro ó pra ela ir ao encontro do gol quando você bate com o peito do pé a tendência é que você faça isso aqui na bola aí a bola vai sair assim ó a bola vai saindo então pega de chapa pega de chapa pra ela ir tirando do goleiro e encontrando o ângulo entendeu? ó pode ver a trajetória que ela faz ela vai praticamente reta pra fora numa dessa bola aí ela só tem duas trajetórias ou ela vai reta ou ela vai tirando do goleiro de qualquer forma é muito difícil de ser gol nesse tipo de situação tá? eu acho que não tem mais nenhum lance não tem não e o último é o gol né o gol parabéns pelo gol por estar de perto participando do do perde pressiona ó o Braia já tinha ganhado você tava perto ó como é importante a gente tá todo mundo perto ó tá todo mundo jogando pertinho um do outro ó aí o goleiro sai e você dá uma cavada linda demais perfeito muito bom cara parabéns eu vou te mandar esse um brinde eu vou te mandar as finalizações tá? e o gol beleza meu amigo? então espero que te ajude pega essas correções que eu te dei sobre perda de posse de bola e leva pro pro treino e ajusta as finalizações beleza? um grande abraço Matheus se cuida